Oi pessoal, eu sou o Chip, essa é a minha cara, eu nunca mostrei a cara aqui no canal, é meio estranho pra mim na verdade, é bem estranho, eu nunca gravei um vlog na minha vida, não sei nem se isso aqui é um vlog, esse aqui é o especial de 100 mil inscritos, eu finalmente cheguei a essa marca que eu tô muito feliz porque eu sempre quis ter 100 mil inscritos, todo mundo sempre quis ter 100 mil inscritos, todo mundo que criou um canal quer essa marca, eu acho que é a mais simbólica, é a primeira de todas que todo mundo quer, depois vem 1 milhão, 10 milhões, mas 100 mil, eu acho que é a marca registrada assim, quer dizer que você já tem muito reconhecimento, quer dizer que muita gente já te assiste, eu queria agradecer especialmente a isso, a todo mundo aí que me assiste até agora, todo mundo que se inscreveu, 100 mil inscritos é muita coisa, de qualquer jeito eu não tenho palavras pra explicar, mas eu vou contar algumas coisas sobre mim que eu nunca contei aqui, que vai ser estranho pra mim também, contar tudo isso, contar meu nome, minha idade, de onde eu moro, meu endereço, não, brincadeira isso não, por que eu não mostrei o rosto até hoje, eu criei o canal em 2016, então eu já tenho 5 anos de canal, vai fazer 6 anos de canal, é bastante tempo, contando que eu tenho 15 anos, sim, eu tenho 15 anos, é um terço da minha vida que eu tenho o canal, ou seja, eu criei ele quando eu tinha 10 anos, em 2016, e tipo, eu criei o canal com um amigo, na verdade, era pra ser eu e ele, o canal era pra ser nosso, era pra ser em dupla, chamava Estamos Gravando o canal, era um nome meio estranho, mas a gente criou o canal junto, porque eu ia postar gameplay, vlog, mas no final dos contos eu nunca nem mostrei o rosto, só que aí a gente era pequeno, a gente nem sabia direito o que a gente tava fazendo, e eu criei o canal meio que, assim, por criar, mas tipo, a gente falou disso na escola, e quando eu cheguei em casa, eu percebi que não ia dar certo, porque o computador dele nem rodava direito o Minecraft, não ia nem funcionar o canal, então acabou que o canal ficou só pra mim mesmo, tanto é que se você vai no meu primeiro vídeo, eu falo que o canal era pra ser com um amigo, mas ele não pôde gravar Eu quero avisar que o canal não vai ser só meu, tem um problema que a outra pessoa não pode gravar e talvez ele apareça no meu próximo vídeo, tá bom? É, no final o canal ficou só pra mim, mas então, eu era muito pequeno, tinha 10 anos e eu não queria mostrar o meu rosto na época, porque eu, não sei, tinha vergonha, eu não tinha nem câmera pra gravar Meu computador era ruim também, eu tô com o meu computador agora, ele já é bom o suficiente Na época eu usava outro computador ainda, eu acho que até troquei mais uma vez nesse meio tempo, mas o primeiro computador que eu gravei era horrível Mas pelo menos deu pra gravar o vídeo, né, diferente do meu amigo que, coitado, nem isso Mas aí, beleza, eu gravei alguns vídeos naquela época, em 2016, eu postei, não sei, vídeos de servidores, eu não gravava survival, né, eu gravava servidores, eu joguei minigames Eu até comecei uma série survival na época, mas eu não gostava muito de jogar, então acabei que eu até privei os vídeos Então foi um ano assim que eu postava vídeo de vez em quando, né, sei lá, mais ou menos uns dois vídeos por mês, nem isso E aí chegou 2017, eu cansei de gravar, porque editar vídeo, galera, é uma coisa que demora muito E pra mim ainda, na época, era muito mais tempo, eu não sabia editar rápido, eu não sabia fazer nada, então demorava muito E me cansava muito, e eu era menor, então pra mim era mais chato ainda, eu queria fazer minhas coisas, eu queria ver vídeo Eu queria ver os canais que eu assistia na época, eu assistia, não sei, eu assistia muito Feromonas, eu assistia canal de Fast Royale Que eu jogava na época, então eu só arquei em mão e eu quase não postei vídeo em 2017, eu devo ter postado um ou outro Em 2018 foi a mesma coisa, eu tava meio sem vontade nenhuma de fazer canal Só que assim, esses dois anos aí, 2017 e 2018, eu tava com o canal meio em mente, de qualquer jeito Porque teve um vídeo que eu postei, acho que foi meu segundo vídeo do canal, era um tutorial Como resolver um erro do Google de conexão particular, era alguma coisa meio louca assim E o vídeo foi muito bem, hoje em dia ele tá com 70 mil visualizações, só que aí eu privei ele, eu privei todos os tutoriais do meu canal, né Então eu ficava pensando, nossa, eu tenho um vídeo assim, na época eu acho que tinha umas 30 mil visualizações E eu pensava, nossa, 30 mil visualizações, meu canal tem futuro, hein Então eu ficava com o canal na cabeça, mas eu não postava vídeo por preguiça Então aí chegou 2018, 2019, 2019 eu comecei a postar alguns vídeos de Minecraft de novo Que eu tava postando mais tutorial, até porque meu computador não rodava Minecraft direito Mas aí eu não sei o que aconteceu se eu troquei de computador, não lembro direito Mas aí eu comecei a postar vídeo de Minecraft de novo E na mesma época que eu voltei a postar, velho, o Jazz Ghost Ele tinha uma coisa no canal dele que ele divulgava alguns canais menores que o dele, assim Ele via o canal, sei lá, se ele ficava procurando ou não Mas ele via canal pequeno de Mine que ele gostava e ele divulgava E aí na época ele divulgou o canal do Truco O Truco, aquele que entrou na Creative Squad uma época, depois saiu Tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar pro editor colocar Mas aí através do canal do Jazz eu conheci o Truco Comecei a acompanhar os vídeos do Truco E aí ele fez um sorteio no canal dele na época Todo mundo podia se inscrever e 3 inscritos iam ser sorteados pra gravar uma série com ele Esses inscritos foram eu, Ale e o Pixel E aí a gente se conheceu, o Ale e o Pixel tem a minha idade mais ou menos, o Truco é um pouco mais velho E aí nós 4 começamos a gravar uma série juntos O Trabalho em Equipe, o Trabalho em Equipe era um mapa de Minecraft Na verdade era outro nome em inglês, mas a gente deu o nome de Trabalho em Equipe Mas a gente jogava num mapa que tinha alguns desafios de puzzle, lógica, parkour E foi aí que eu conheci essa galera, eu conheci o Truco, o Pixel e o Ale, a gente se deu muito bem Apesar de a gente ter uns problemas de vez em quando, o Ale e o Pixel atrasavam o vídeo Atrasavam pras gravações porque a gente nem postava direito nos nossos canais Apesar de tudo a gente se dava bem, a gente ficou bem amigo E foi aí que a gente criou o Esquadrão Ciano Grupo de Minecraft com nós 4, porque nós 3 também postamos vídeos Tanto o Pixel quanto a Ale, eles tinham um canal, e o meu também né, aquele lá que tava meio parado E a gente aproveitou pra todo mundo voltar junto e começar a postar A gente criou algumas séries, mas a principal delas foi o simplesmente Minecraft Era uma série de survival, mais ou menos que nem a Creative Squad, só que tinha menos gente E a gente criou isso aí mais ou menos quando lançou 1.14 Então acho que foi no mês de 2019 E era bem legal gravar, eu gostava muito Apesar do Pixel e da Ale não gravarem muito mais por causa do computador deles Que era bem, mais ou menos Foi bem legal aquela série, serviu pra me ensinar a gravar, me ensinar a editar Eu aprendi muita coisa naquela série Só que aí com o tempo, mano, foi passando os episódios E a gente não dava certo Nossos canais não subiam de jeito nenhum Eu tinha, não sei, 300 inscritos O truco tinha 1.000, 2.000 Mas era por causa da divulgação do Jazz Só que a divulgação do Jazz serviu meio que pra ele ganhar inscritos e só Porque a galera se inscreveu e parou de assistir ele E a Ale, o Pixel tinha tipo, sei lá, 60 inscritos 50 inscritos, 90, não sei, era muito pouco E aí a gente fazia o que a gente quisesse que o canal não crescia, mano Chegou uma época que a gente tava postando vídeo bom, assim Principalmente eu e o truco A gente postava uns vídeos mais ou menos iguais os que eu posto hoje em dia Eu gravava de um jeito pouco diferente, claro Mas era bom o suficiente pra crescer Mas não crescia E aí a gente fazia de tudo Tentamos várias coisas, várias séries, várias divulgações E aí eu pensei, mano Eu preciso dar um jeito da gente crescer Senão não vai adiantar nada A gente grava, grava, grava e ninguém assiste praticamente Então eu fui atrás e eu encontrei o canal do Wilzy, velho O canal do Wilzy eu já conhecia Sabe aquela opção, seja membro Eu não sei se ainda tem no canal do Wilzy, mas na época Tinha o nível máximo O nível máximo do membro dele era aparecer em um vídeo E aí foi aí que eu vi, eu pensei Nossa, essa é a oportunidade perfeita Se eu aparecer num vídeo do Wilzy, meu canal vai bombar Eu não tinha noção Eu não sabia se ia bombar ou não Hoje em dia vendo as chances de eu realmente bombar aparecendo em um vídeo eram baixas Mas aí acabou que eu entrei em contato com o Wilzy A gente gravou o vídeo Ele fez um tour no meu mapa E o vídeo foi muito bem Eu ganhei até que bastante inscritos Eu acho que eu ganhei de uma vez só 6 mil inscritos E aí eu acho que o gank dele foi durando, durando O vídeo foi pegando visualização E eu cheguei a 10 mil E aí ao mesmo tempo que eu ia ganhando inscritos Por causa do Wilzy O Esquadrão Ciano tava acabando Porque o Pixel e o Ale estavam desanimando de gravar E tava meio que só eu e o Truco E aí o Esquadrão Ciano diminuiu Ale saiu, ficou eu, o Pixel e o Truco O Pixel saiu, ficou eu e o Truco A gente falou, ah, duas pessoas A gente preferiu acabar o Esquadrão Ciano E aí a gente continuou a série por um tempinho Mas foi aí que eu conheci a Creative Squad Quando saiu aquele vídeo lá com o Wilzy O Muka, ele viu o vídeo Porque ele acompanhava bastante o Wilzy Ele já tinha gravado com o Wilzy Porque ele tinha participado há muito tempo atrás De um concurso de construção lá Não, concurso, era um curso de construção E aí desse curso eu acho que tinha um concurso E quem ganhasse o concurso Os três primeiros lugares iam gravar com o Wilzy E o Muka acho que foi terminando em segundo Primeiro, não sei E ele acabou me vendo lá no canal do Wilzy E entrou no meu canal Achou meu Discord e me chamou Ele falou que tava procurando uma galera Que gravava com o Wilzy Ele já tinha reunido alguns nomes Eu não lembro bem quais eram Mas um deles era o Feuripe E aí o Muka me chamou E eu falei, tá bom então Vamos gravar um dia pro seu mapa Porque ele também tinha uma série survival Ou pro meu E aí a gente gravou um vídeo pro canal do Muka Eu lembro até hoje que era um vídeo fazendo farm de lã E aí através do Muka Eu conheci o Feu Né, porque eles se conheciam Eu vi no servidor do Muka O Feu lá Eu entrei no canal do Feuripe E nossa, eu achei os vídeos dele muito bons E como o Squadron Senna tinha acabado de acabar E eu queria um grupo de gente pra gravar Eu tava atrás de uma galera que gravasse bem E aí por isso que eu gostei muito do Feu e do Muka E eu comecei a falar com eles bastante E através deles eu conheci o Ligons Conheci o Tonigon Todo o resto da galera E aí a gente criou uma série, mano A Outsider Era uma série com mods Tinha o Mufiga na época Ele também era streamer da Twitch No fim, ele acabou não entrando na Creative Squad O Feuripe fazia muita live também Acho que até o Ligons fazia live na época E aí a gente criou A partir da Outsiders Alguns membros saíram Outros entraram Mas aí a gente criou A Creative Squad Da Creative Squad A gente pensou em criar a série com mods A gente criou a Creative Squad Que a gente grava até hoje E isso foi no começo do ano E assim, foi uma série que a gente pensou Que ia dar bom Mas eu era um dos que menos acreditava Porque, pensa Eu tinha o Esquadrão Oceano lá Há tanto tempo E nunca tinha dado certo E eu era meio assim Nossa, será que vai dar certo essa série? Tudo bem, nosso canal vai crescer Mas muito, pouco Eu acho que não Acho que não vai crescer tanto E aí a gente foi gravando, gravando Eu postava um vídeo por semana A galera não postava muito Mas aí acho que quem começou com isso Foi o Tanningon Que ele postava muito vídeo O Feuripe também Ele foi meio que incentivando todo mundo Todo mundo começou a postar muito vídeo da série Hoje em dia todo mundo posta vídeo todo dia O dia sim já não Mas aí na época todo mundo começou a postar muito vídeo da série A gente foi crescendo Apresentando a 1.17 pra galera Que era uma versão nova Até hoje é meio nova E aí foi assim que a Creative Squad Deu certo O meu canal Foi um dos últimos a pegar 100 mil Mas eu não me importo Só pegou 100 mil atrasado Porque eu nunca fui de postar muitos vídeos Eu só comecei a postar muito agora Até que vocês sempre falam Chip, posta mais vídeo Aí eu posto vídeo Aí falam Nossa, finalmente Mas tudo bem Eu nunca me importei muito com isso Eu gostava só do fato de ter gente me assistindo Porque sempre ficou fixado na minha cabeça A época do Esquadrão Oceano Quando ninguém me assistia E eu postei por muito, muito tempo Sem ninguém me assistir E aí depois do gank do Wills E ainda assim Manteve uma média de mil pessoas por vídeo E ficou nisso assim Meio ano Eu pegando mil visualizações por vídeo Travado Eram as mesmas mil pessoas Que viam todo vídeo meu E eu já achava assim Mil pessoas vendo meu vídeo E eu achava incrível Então com a Creative Squad Já subiu pra 10 mil 15 mil 20 mil na época E aí eu já tava muito feliz Eu falava Nossa, tô realizado Tem 20 mil pessoas que vêm meu vídeo Mas enfim Com o tempo eu fui querendo mais gravar Gravar Agora eu tenho editor Pessoas que editam pra mim meus vídeos Já é mais fácil pra mim também Eu nunca tive muita disponibilidade Por causa da escola Mas agora eu tô conseguindo postar bastante vídeo E eu tô feliz Inclusive com o resultado E que vocês estão gostando também E eu também gosto de manter essa frequência Eu nunca fiz isso na minha vida De manter bastante vídeo Postar todo dia Assim, é a primeira vez que eu faço Que eu tô tentando pelo menos E eu tô gostando, velho E que bom que a gente chegou a 100 mil Eu tô muito feliz Porque foi muito rápido Depois que eu peguei os 10 mil do Wills Eu demorei muito, muito Pra pegar 20 mil Cheguei nos 20 mil Aí foi meio devagar pros 30 40, 50 Aí dos 60 começou 60, 70 Do 70 que eu comecei a postar todo dia Eu acho 80 Foi rapidinho assim Acho que Não, em um mês eu ganhei tipo 25 mil inscritos Que foi assim Record do meu canal E aí a gente chegou a 100 mil agora Graças a vocês que se inscreveram Óbvio Então muito obrigado a vocês que me assistem Assistem meu canal Meu nome é Tales Eu moro em São Paulo Já falei, eu tenho 15 anos Eu namoro Isso aqui ó É uma aliança E eu gosto muito de gravar vídeo Eu acho que é o meu passatempo preferido Eu jogava muito Mine Depois eu comecei a jogar muito LoL Só que aí eu voltei a postar vídeo E eu comecei até a deixar o LoL pra trás De tanto que eu gosto de gravar É uma coisa que eu fico feliz Tudo bem, eu fico ocupado o dia inteiro gravando Eu gravando pro canal dos outros Aparecendo no vídeo do Tônico Aparecendo em vídeo do Nerb Quem quer que seja Mas é uma coisa que eu gosto Eu já tô jogando Mine de qualquer jeito E eu acho que é o meu jogo preferido Da minha vida inteira Desde que eu criei o canal Eu jogava Mine E até hoje eu jogo E o canal deu certo Jogando Minecraft Então isso me alegra muito Eu não tenho que gravar o que eu não gosto Eu não tenho que fazer nada forçado Eu só gravo o que eu gosto E vocês assistem, velho Então isso é o que me deixa mais feliz E por isso que eu tô tão feliz De ter pegado 100 mil Que é uma marca, assim, pra mim Muito grande pra mim Óbvio que tem mais por vir aí Sei lá, um milhão, dez milhões Cem milhões Dominar o mundo Mas 100 mil É mais de um começo, velho O começo pra mim foi 10 mil Foi mil 100 mil pra mim já é Uma das metas mais importantes, velho Eu falei isso diversas vezes nesse vídeo Então muito obrigado Acho que essa é a palavra, velho Muito obrigado Então tô cumprindo a promessa aqui Ficou na cadeira rosa Do quarto da minha prima Ela tá ali, sentada no chão Ela emprestou o celular dela pra gravar Porque eu não tenho nem câmera pra gravar Até hoje Microfone, eu trouxe o meu microfone pra casa dela Aqui Ah Eita, estourei o áudio Então tá tudo meio improvisado aqui Mas, bom Um dia talvez eu faça um vídeo mostrando meu quarto Meu setup mesmo Aqui, ó O setup Vou deixar eu mostrar o setup da Mari Ó Tem o notebook Esse aqui é o meu microfone Aqui tem o fone dela Do bebê Yoda Quer aparecer, Mari? Não aparece só de lado aqui Dá oi, Mari Oi Sempre quando precisar É, tá vendo, ó Vão vir mais vlogs por aí, hein Toda vez pegar o iPhone dela Então, eu acho que é isso, velho Eu falei tudo que eu tinha pra falar, eu acho Finalmente Não vou ter mais comentário Um milhão de comentário Mostra o rosto Agora eu acho que eu posso usar meu Instagram É, eu viajei com o NERB e o Tony Há um pouco tempo A gente foi lá pra casa do NERB No interior E a gente tirou várias fotos E eu não pude postar, velho Porque eu não tinha mostrado o rosto ainda Agora eu acho que eu vou postar no meu Instagram O Tony vai postar no dele Acho que até o Breno deve ter foto pra postar com a gente Eu vou deixar aí na descrição O link do meu Insta Não prometo que eu vou postar muita foto Mas a partir de agora vai ter uma ou outra lá E sobre vídeos com Facecam Eu não sei se eu vou gravar, velho Eu vou, como eu disse Talvez eu compre um computador novo em breve Se eu comprar, eu vou comprar uma webcam também Mas Eu não sei, velho Eu não sei gravar vídeo com Cara, olha É muito estranho pra mim Mas talvez eu acostume aí Quem sabe eu comecei a gravar Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar O vídeo vai ficando por aqui Obrigado pelo 100 mil Eu já agradeci um milhão de vezes Mas é porque é assim Uma marca incrível pra mim Se vocês tiverem gostado Se inscrevam no canal aí Deixem um like Quem sabe a gente chega a mais metas aí Em breve, velho Tomara que sim Então é isso Até o próximo vídeo E tchau